Música Eu sou o Aluno Alexandre, da escola Professor Salvador Gouriano Júnior, estudo no oitavo B e eu vim mostrar meu projeto de Planeta do Limite da professora diretiva Luciana Galo. Eu peguei uma garrafa PET, cortei a parte de cima e a parte de baixo da garrafa, aí eu peguei a parte de baixo, fiz um furo nela e coloquei a parte de cima e tampei. E aí virou um porta-doces. Música Eu peguei uma caixa de sapato mesmo, pode ser com qualquer uma, e algumas tampas que aqui em casa a gente está juntando, e coloquei os vermelhos, os laranjas, amarelo, verde, azul e por fim o roxo. Colei com cola branca, essas colas de escola, que dá pra comprar. Aqui por dentro eu peguei uns esmaltes e enfeitei. E coloquei uns esmaltes aqui, tá meio bagunçado, mas... Enfim. E decorei com os... Aqui um pouquinho, vou colocar um pouquinho de brilho, na estampas também. E é isso. Música 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 Música